Olá, você que está acompanhando a programação aqui na TV Evangelizar. Você vai assistir agora ao programa Líder Mensageiro. Olha que legal! Nós vamos até a casa do Líder Mensageiro conhecer um pouquinho da história de cada um, o testemunho de cada um, porque afinal de contas, graça recebida é graça testemunhada. E eu tenho certeza que você vai gostar muito deste programa. E hoje nós estamos na cidade de Fazenda Rio Grande, no estado do Paraná, região metropolitana de Curitiba. E hoje vou entrevistar a Marlisa Santos. E eu quero que você que está me acompanhando, fica ligadinho aqui neste programa, porque eu tenho certeza que o testemunho dela você vai gostar. Marlisa, muito obrigado por nos abrir as portas da sua casa para o programa Líder Mensageiro. E eu queria começar essa conversa, é uma conversa em casa, não é? Uma conversa em casa. Eu queria começar essa conversa perguntando como você conheceu a obra Evangelizar. Foi através de alguém? Foi num programa de televisão? Como conheceu? Bom, Caio, eu conheci a obra Evangelizar através da Maria Aparecida. Uma menina que era da pessoal da criança, cada vez que chegaram na casa dela, ela estava lá. Daí a gente passou por momentos difíceis, desemprego do meu marido e da Santa Brulhência. Daí ela disse, reze para Jesus da Santa Chagas. Eu digo, meu Deus, que tanta sua mulher quer que eu reze? Eu vou na igreja. Daí passou. Porque Jesus da Santa Chagas, né? Eu fazia o questionário de, meu Deus, cheguei na Maria Aparecida, está rezando. Chegava lá, fazia uma visita, ela estava com a rádio ligada na Evangelizar. Ou era o Reginaldo Manzotti, e eu disse, meu Deus do céu, que tanta essa mulher reza com esse homem. Daí eu ficava indignada. Passou o tempo, daí ela disse, vou rezar, e deu o devocionário, né? Que é esse, e esse foi o que ela deu, já estava velhinha até. Nossa, então tem uma história esse devocionário. Deu, deu de presente, deu de aniversário do meu marido, que é 19 de maio. Olha a Ronaldo, ela disse, esse livro, Jesus da Santa Chagas vai te dar um bom emprego. E foi indo, foi fazendo as novenas, daí eu comecei, fazia um pouco, não fazia, porque tinha as novenas na nossa igreja também. Daí eu disse, o que eu vou fazer? E sempre fazendo. E Jesus da Santa Chagas deu o emprego para ele. Veio em casa, veio em casa o emprego, veio para o telefone. Nossa. E hoje em dia ele está bem, ele é responsável no serviço dele, está bom no emprego. Eu consegui parar de trabalhar também. Então assim, Jesus da Santa Chagas deu o emprego quando ele trabalhou 18 anos numa empresa, que aí ele não teve oportunidade. Nessa ele tem. Nossa. Hoje em dia ele é um carregado, todos os funcionários gostam dele, né? Então assim, eu agradeço a Maria Aparecida todo dia. E quando eu preciso de alguma coisa, e ela não é mensageira, mas ela é, ela segue, sabe? Ela é da obra de evangelizar, mas ela não conseguiu pegar uma capelinha ainda para ela. Mas ela chega lá, ela está rezando. É aquela pessoa que você sabe que a fé dela é verdadeira, sabe? E foi aquela fé dela que me passou. Daí eu disse, um dia eu vou conhecer. Daí passou, passou. Daí foi assim, de repente a Janaína teve problema com a Nenê, precisava ir no médico. E de noite eu acordei e vi um Jesus lá. Eu digo, mas que Jesus é esse que não tem na nossa igreja aqui? A gente vê, mas Jesus me deu, Jesus pequenininho, né? Daí eu disse para ela, Janaína, eu vou com você lá no hospital, mas nós vamos lá no Guadalupe conhecer essa igreja que a Maria Aparecida tanto fala. Daí ela disse, vamos, beleza. Chegamos lá, era dia de Nossa Senhora do Guadalupe. Nossa. Olha, olha, foi assim uma benção enorme, sabe? Chegava assim, nem sei te dizer a emoção que eu senti. Vi Jesus misericordioso, Jesus da Santa Chagas, sabe? Tudo aquilo que eu estava pedindo a Deus, eu encontrei dentro da igreja lá, né? Que era aquilo que eu estava precisando no momento. Daí quando nós fomos para o hospital, não deu nada no exame da Nenê. Graças a Deus saiu tudo perfeito. Está aí maravilhosa hoje em dia, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E a Nossa Senhora, Jesus da Santa Chagas. Daí eu comecei. Daí em 2019 veio uma pneumonia. Então, assim, quando a senhora foi na igreja de Guadalupe, por ocasião para pedir esta cura, né? Para a neném da Genaína. Isso, foi. Aí se tornou uma mensageira e uma líder já. Isso, daí eu falei, vamos ser. Naquele dia eu falei, Genaína, vamos pegar Jesus da Santa Chagas lá dentro, né, Genaína? E disse lá dentro, vamos pegar essa capelinha e vamos levar para as mulheres porque nós fazíamos o caminho. Nós fazíamos o avião de Natal e caminho, né? Daí, só que daí a gente agregou mais isso junto, mais essa fé. E foi um amor tão grande assim que eu não sei passar um dia sem rezar o terço de Jesus da Santa Chagas. Eu saio na rua com o meu terço na mão. E qual ano? 2018. Portanto, você já é líder mensageira há quatro anos. Isso. Há quatro anos. E aí eu cortei o que a senhora ia dizer, mas aí a senhora disse que foi agraciada com uma cura, é isso? Sim, em 2019, dia 20 de janeiro, eu tinha que pedir para uma amiga, vim aqui em casa, né, já era mensageira, né, para me levar no hospital. Ela foi, porque eu não queria chamar meu marido para não assustar ele. Tive uma peonia tremenda, dois pulmões bem feios, né. Eu ia ser internada, o médico não quis que eu fosse internada. Quando trocou o platão, que eu estava guardando meu marido, o médico disse, nossa, ela não vai internar. Seu marido está aí, tá. Se ela for internada, ela vai voltar dentro de um caixão, porque eu tenho muito problema de saúde devido a antibióticos, né. E estava ali no forte da Covid, né. Começando, começando o Covid. E eles, devido a isso, né, se ele me internasse, meu marido quase esmaiou na hora, sabe, quando ele disse, não vai, vai tomar remédio e ficar em casa. Daí passou, daí eu tinha que fazer check-up cada dez dias para ver como é que estava meu pulmão. Daí foi indo, foi indo. E eu curei através, sabe do quê? De novena. Porque eles queriam me internar quando foi em maio. Eles queriam me internar daí, né, que eu fui em um outro médico, que eu não conseguia. Estava melhorando, mas não tinha sarado. Porque eu estava com meus dois pulmões podres. A realidade é essa. Meus dois pulmões estavam podres, né. Daí eu tinha que fazer raio-x direto e medicamento. Daí o pessoal sempre rezando por mim, pedindo para o pessoal, porque daí eu fiz um grupo, né, a gente tinha um grupo, né, que era o caminho, ele virou Santa Chagas, né. Santa Chagas de Jesus. Daí ele virou e eu sempre pedindo, gente, vamos rezar. Daí o pessoal queria vir. Não, na minha casa vocês não veem. Eu não sei o que eu tenho, né, na minha casa vocês não veem. Mas aí foi assim, foi indo, foi indo. Daí, para te encurtar a história, me botaram no meio de uma aula de Covid, apareceu um homem todo de branco lá, em maio, e foi me empurrando porta fora. Sai daqui, sai daqui, foi lá. Daí eu briguei em 24 horas. E eu disse, meu marido, mas você tem que internar, médico, ele me internar é todo pano. E sendo que eu já tinha feito o teste, né. Eu disse, mas o médico meu de Curitiba falou que eu não tenho Covid, eu não vou para o hospital. Meu marido queria que eu internasse. Eu disse, não vou, então eu vou morrer em casa. E eu disse, mas vai ficar pior, eu não vai. Eu disse, eu vou rezar e Jesus vai me curar. E Jesus me curou. Daquele dia em diante, eu não precisei mais, fiz mais uma, né, fiz mais raio-x, mas sumiu. O que tinha no meu pulmão, não tenho mais. Nossa, um milagre. Um milagre. Um milagre, sim. Terça-feira passada, Caio, para você ter uma ideia, terça, te cortando um pouquinho, terça passada, eu tive que ir de volta no 24 horas fazer. Não tenho uma mancha em meu pulmão, estava todo manchado. E a senhora tem certeza que esse milagre foi por intercessão de Jesus da Santa Chagas? Absoluta certeza, porque todos terços, todos terços, todos, 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 pedindo Jesus da Santa Chagas, reclamando e cantando. Que maravilha. E cantando. E cantando. No altarzinho aqui da casa da senhora, que tem a bíblia, tem o devocionário, tem o terço de Jesus da Santa Chagas. A senhora gosta de novenas e de terços de Jesus da Santa Chagas? Adoro. Não fico sem, não fico sem o terço. E já incentivei mais gente, que tem, né? E tá aparecendo mais... E Deus vai providenciar que vão formar a Fazenda Rio Grande, todos os devotos de Jesus da Santa Chagas. E assim, Marlisa, você como líder mensageira, o que você sente sendo uma líder mensageira? Tendo uma capelinha, um grupo de pessoas, o que você sente? Olha, eu sinto prazer no que eu faço. Eu gosto de passar pras pessoas esse Deus de amor, esse Deus vivo, sabe? Esse Deus que... Ele pode tudo, sabe? Esse Deus, assim, eu não tenho o que explicar. Eu posso estar doente, eu tô assim, às vezes, deprimida, fico, eu não posso sair muito, porque a minha imunidade é baixa, né? Então, com essa pandemia, o que que eu faço? Eu converso com as pessoas pelo telefone. Às vezes eu tenho um grupo, até eu sou meio chata, às vezes, sabe? Eu digo, gente, vocês não precisam saber quem é, mas lembra lá, a Marlisa tá pedindo oração lá pra Janaína, vamos rezar, não faz mal que vocês não conheçam a Janaína, sabe? Eu faço assim, eu pego o áudio e mando o áudio no grupo. Gente, vamos rezar, vamos pedir pra Jesus da Santa Chagas, pra interceder, fazer uma corrente. É, e assim, pela nossa conversa aqui, a gente vê que a senhora é um anjo, não é? Porque anjo é uma pessoa que ajuda a outra, não é? Eu não vou te ajudar. E no mundo a gente precisa de muitos anjos como a senhora. E você que nos acompanha aí de todo o Brasil, talvez o que precisa pra você se tornar um mensageiro, uma líder mensageiro, um líder mensageiro, é de um testemunho, como o da Marlisa. E agora eu vou aqui, ó, pedir a Marlisa. Marlisa, você aconselha alguém a ser mensageiro, um líder mensageiro? O que você sente que vale a pena? Fala pra todo o Brasil. A gente tá falando com mais de 2.180 cidades pelo nosso Brasil. E eu queria escutar de você. Vale a pena ser uma líder mensageira? Vale a pena. Eu incentivo todo mundo pra rezar, não deixar de ir na igreja, rezar, novena. E rezar sempre. Jesus da Santa Chagas, sempre. Todos. Porque é só esse Deus que sofreu na cruz, que eu digo assim, a gente não vê o ar. O ar a gente não toca, né? A gente não toca no ar. A gente não toca. Eu não vi Jesus morto, mas eu sei que ele morreu por mim. Então assim, eu tô viva aqui. E hoje, agradeça muita gente rezarem por mim. E tem muita gente que gosta de mim. E sempre falo pras pessoas, vocês é que tem que ser mensageiro. Amém. E tô sempre atento. Não sou perfeita, tenho mil defeitos. Mil. Sabe, sou bem enérgica às vezes, até demais. Porque eu gosto de tudo muito certo, muito correto. Então assim, mas eu procuro sempre ajudar. Atrapalhar, ir na casa, xingar uma pessoa. Mas eu procuro ajudar. Se eu não puder ajudar, eu me afasto. Mas a gente tem que ter mais gente ajudando. E botando mais Deus no coração. Se todo mundo se ajudasse mais, o mundo seria melhor. É verdade. E que maravilha. Então você aí da sua casa, se sentiu o seu coração, bateu um pouco mais forte. Quer ser um mensageiro, uma líder, um líder mensageiro. Entre em contato conosco pelo telefone 0 operadora 41 3221 6060. É um conselho da Marlisa. Ela já é líder mensageiro há quatro anos. E o convite que ela faz a você hoje é você se tornar um anjo. Ajudar outras pessoas. Basta reunir um grupo de dez pessoas. E aí começar todas as orações, todas as intercessões, todas as ajudas para todas as pessoas. Marlisa, muito obrigado mais uma vez. Eu sei que já tem um cafezinho nos esperando. Tem um cafezinho. Tem um cafezinho nos esperando. Então já a gente vai terminar esse programa de hoje. E muito obrigado mais uma vez por permitir que a TV Evangelizar chegasse aqui até a sua casa. E da sua casa a gente espalhar para todo este Brasil. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E que Jesus da Santa Chagas continue lhe derramando muitas graças e bênçãos. Não somente para você, para a senhora, mas para toda a sua família. Para todos nós. Amém. 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 Amém.